Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Não chore Que cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fado Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Desiste Tu és o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre estarei aqui Nos piores momentos Dizendo que Nunca desiste De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou enquanto Em ti Não entendo O meu próprio Achir Sinto Sinto a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio Agir Sinto a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal Que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne E espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Você é bem-vinda Vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sobre o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Vem me sentia Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Quando eu estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem e para Deus vai te atravessar E você vai retoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se passares pelas águas não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome de Jesus O hino de vitória Do outro lado canto O hino de vitória O hino de vitória É diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou E a tua palavra É pura É pura Escudo para os que nele crer Amém 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 Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquela minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E a Tua mão me levantará E a Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E a queita a minha alma E faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Que tudo que eu preciso está em ti Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus Eu aceito usa Mas não consigo Me ajude nas minhas perquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem orar por mim Vem orar por mim Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E na promessa que fez a mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Tu és meu Deus Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias que eu ouvi Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior de nós sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar Para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Eu reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu amor O maior vilão sou eu Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Eu reflate a glória E revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu 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 Porque ele vive Posso que no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Aleluia Aleluia Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Do meu Jesus Aleluia De um dia O amor O amor Temor que viver Então Temor...